Obrigada por terem vindo e por ainda continuarem a ouvir-nos. Eu hoje venho falar um bocadinho sobre as aplicações para a ONG do Start. Venho falar de um tema que eu considero importante, que até vem com o layout, os dados de vistas, escalar as aplicações. Isto tem sido um ponto que eu tenho a perceber de muitas dificuldades das pessoas. Eu andei a participar no Fórum Social de Desenvolvimento da Patensão de Palma no Start e constantemente estava a ser bombardeada com perguntas relacionadas com isto. E as pessoas procuravam muito o Step by Step, mas isto não existe. Então eu venho falar um bocadinho daquilo que eu me percebi, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu senti no desenvolvimento das minhas dificuldades e as recomendações que, basicamente, que eu vou dar. Ok. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Sara Silva. Já participo na comunidade Net.Ausamitos. Vim para a última apresentação a fazer agora três anos. Ok? Mas eu agora estou cá para falar de 1.8. Antigamente trabalhava muito à volta do WPF e achava que não viesse muito coitinho. Agora com 1.8 e com 1.8 e com 1.8, acho que tenho vários temas que posso ficar a falar. Ok. Atualmente estou desenvolvido com 1.8 e com 1.8 e com 1.8. Tem alguma certificação que eu já tirei também há algum tempo. Espero, entretanto, renovar. Faço parte de várias comunidades Net.Ponto. Portugal é programar desde 2005. Sou moderadora da secção de Cyberlight e do WPF. E também faço parte da comunidade Grouse View, que já fiz duas apresentações, mais na ótica de utilizador. Utilizador no sentido de uma forma de apresentação técnica, que foi mais o percurso desde o início do desenvolvimento de uma aplicação até à submissão, de forma a dar um overview geral de todo o processo. Ok, para a agenda, como já falaram pelo título da apresentação, aqui vamos ter uma pequena introdução, os tipos de utilização do Loyal, os dados de vista, as várias resoluções da ETA, e depois no final podem colocar questões. Não entendo. Eu gostava que durante a apresentação, a sobre questões, ou até mesmo se alguém tiver aqui, que já tenha experiência sobre aquilo que eu estou a falar, partilham, digam o que é que possui usar, porque isso também é importante, porque eu não sou portentora de subredirão de conhecimento, e eu próprio todos os dias estou a aprender com este tema. Ok. Muitos de vocês sabem que a API fornece-nos um conjunto de controlos, aqui mostra alguns controlos que até não existem muito a API, mas depois vocês podem conseguir encontrar-los em toolkits, e tal isto, o charme-flay-out, e assim. Aqui há uma coisa que eu gostava que vocês reparassem. Há pelo azul, que é o nome gen para todos os controlos, certo? Vamos. O template, as cores, por omissão que vem, não são tão bonitas. Aquele violetazinho, e aquilo que eu noto é que às vezes as aplicações não alteram essas coresinhas. Então às vezes, imagina uma aplicação que é em tons de vermelho, ou em tons de rosa, depois com o roxo violeta lá pelo meio fica a ser o carto estuário. E então, pronto. E agora, se calhar, por exemplo, se eu olhasse ali para o slide, para o slide, e pensasse assim, quero mudar aquela cor, se calhar background, ou foreground, e para isso, nós já vamos ver mais à frente, como é que a gente consegue saber quem é, de que forma, em que aqueles valores, aquelas propriedades são mudadas e são atribuídas. Ok. Depois temos outra coisa importante, que é mesmo muito bom, que o Visual Studio 2012 traz vários templates que nos permitem fazer um desenvolvimento muito mais rápido, e até mesmo para quem está a iniciar o desenvolvimento das aplicações pelo Windows Store, é muito bom, vejam. Por exemplo, temos o caso da grid, em que mostra a definição agrupada, temos o split, que mostra uma list view consoante, nós selecionamos o item que vai aparecer o conteúdo, e depois, quando entramos a um nível mais baixo, temos as flip views, com mais detalhe, em que nós depois podemos andar a navegar entre os itens. Ok, então e o que é que nós precisamos para a customização do Loral? Há três coisas que eu considero extremamente importantes. Uma é, ou nós vamos pegar no estilo que está definido por defeito do controle, porque todos os controles que estão definidos têm um estilo definido, nem que seja só a cor, a fonte, o tamanho da letra, a borda, pronto. Não seja um controle muito simples, que tenha só este tipo de característica, com outros mais complexos, é preciso perceber o que é que está ali à volta, para poder depois customizar. Também, em alguns casos, nós precisamos dizer, eu quero ter o meu slider, mas eu quero que isto seja assim, XPTO, todo bonitinho, e aqui com um botão redondo, quando eu vou a rodar, faz aqui um efeito todo maravilhoso. Pronto. Depende do que é que nós queremos. E, pronto, depende do que o designer também me vê. Depois, outra coisa é, muitas das vezes, nós, se temos, por exemplo, um objeto, gira que eu tenho um objeto de carro, que tem o nome, que tem uma imagem, que tem uma descrição, se eu quero representar numa lista este meu objeto de carro, o que eu vou usar? Vou usar um data de tempo, que lá dentro do data de tempo, eu vou pôr, se eu quero mostrar a imagem do carro, vou pôr uma imagem, que vai apresentar a fotografia do carro, se eu quero apresentar o nome, se calhar uma text-blog com o nome do carro, a descrição posso pôr depois, alguma parte do conteúdo, isso depois depende de como é que é desenhado o tempo. Ok. Então, eu estou a programar, eu tenho agora aqui um controle, eu preciso saber qual é o suficiente, o seu tempo, o seu estilo, para poder alterar o que é que eu faço, o filme, onde é que isso está definido, como é que eu obtenho isso. O Blende ajuda-nos a obter todos os estilos que estiverem associados ao controle em casa. Para isto, nós basta abrirmos o Blende, eu não vou abrir um controle de poucos ao sul, nós podemos, selecionamos a página em que estamos, dizemos, há list no Blende, e depois basta, iremos à página e ao controle específico, selecionamos e, selecionamos e obtemos o estilo. e de que forma? Eu vou só fazer aqui. Se for-vos mostrar aqui. O projeto que eu tenho aqui é um split page. eu posso correr isto para vocês verem o que isto faz. Basta vocês pegarem um projeto que vocês... eu tenho que fazer outra coisa aqui. Eu tenho que compartilhar o meu pé de apresentação. Eu tenho que compartilhar sem sinal, depois que estamos aqui a agrandar o esquema. Ok. O split é uma coisa muito simples. Ele está aqui a mostrar-me os vários grupos que eu tenho. Eu selecionando, tenho aqui uma list view, que depois, consoante eu vou selecionar, ele vai mostrando a informação. O que é que eu quero? Eu agora, por exemplo, tenho aquela... eu tenho... tenho aquela... tenho a parte do... eu quero obter o estilo do meu item selecionado, porque eu preciso de... de alterar aquela... aquela corzinha. Espera, vamos abrir aqui o boelho. Ok. Já estão a ver? Pronto. Normalmente, o que se vê em algumas aplicações que não altera o estilo, é este que fosse violeta, nas aplicações. Então, é o que eu recomendo antes, porque já estamos, vir aqui ao boelho, selecionarmos o controle. Se repararem, eu aqui, do meu lado esquerdo, eu tenho aqui, digamos, toda a árvore, controles. Dentro da grida, eu vou ter um painel que é para título, vou ter um list viewer, depois tenho um anti-meditante. Aqui no... na list view, eu vou selecionar e vou abrir o context menu que me vai dizer se eu quero editar o template como sendo uma cópia, ou se eu... este template que eu estou aqui, que eu posso editar é referente à list view. Está bem? Porque eu posso obter o template da list view ou o template depois do item ou do container. Pronto. Aqui é referente à list view. E temos do item template. Por exemplo, neste caso, há aqui um template associado, um data template associado àquele objeto que eu estou a mostrar ali. E se eu fosse aqui editar isto como sendo uma cópia, o que é que acontece? Se eu estiver a dizer item template igual a static e dar a chave do meu data template, eu ao criar aqui uma cópia, o que eu vou fazer é buscar o template que está definido num dicionário ressources e vou pôr ali. Por isso, aqui, muitas das vezes, não há este que não nos interessa porque este é o documento que nós já definimos. Depois temos o container. O que é o container? O item container style é, neste caso, estamos perante uma list view é o estilo do list view item porque nós estamos perante uma list view que tem conjunto de list view items e depois, dentro da list view item eu vou ter um objeto que vai ser apresentado com o data template que eu defini. Estou a ser confusa? Está claro? Ok. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um edit copy. Ele vai me criar. eu ali podia escolher o que é que eu queria fazer. Se repararam, eu agora aqui tenho o template. Pronto. Já estou perante o template. Ele tem aqui o conjunto de informações que, digamos que eu aqui consigo ver qual é a árvore de todo de todo o estilo de todo o template associado ou contém-a. E, por exemplo, eu agora quero o background deste objeto. Neste momento. Basta eu ir aqui. Pronto. Às vezes é preciso estudar um bocadinho o estilo por omissão para perceber o que é que estão a fazer. Neste caso, para eu conseguir mudar ali aquela corzinha, basta vir aqui a este. Isto é o retângulo. Para isso aqui. Para se não ver. é o retângulo que tem uma cor preenchida. Vêem aqui este azulinho onde eu tenho o lado? Estão de dois? Estão de dois? Estão de dois. Ok. Entrei. É isto que está aqui associado. O que é que acontece? Se eu abrir este pop-up aqui e for aqui aos ressources e fizer aqui um bocadinho de scroll, eu, quero ver aqui? Vocês conseguem ver? Certo. Ok. Pronto. este nome é a chave do brush que define a cor que está ali associado. Ok. Mas eu não gosto de isto. O que é que eu vou fazer? Vou aqui ao solid brush e vou dizer meus meninos a cor que eu quero é este. Aí que eu não estou. Ah, peraí que já me deu. Desculpa, porque eu tenho tempo de ser para lá. Ok. Vamos ver. Agora está bem. Pronto. Ok. Estão a ver? Pronto. É muito simples. Depois nós conseguimos alterar mais. Vamos agora aqui voltar à apresentação. Ok. Mas aí tu mudaste só para essa instância desse... Só para aquele ratão. É isso que eu agora vou te mostrar. Ok. Eu vou mostrar. Ok. O que é que eu fiz? Eu só fui buscar, eu só fui alterar o background, aquela cor que está ali azul. depois a seguir o que é que eu quero? Eu quero mudar a borda. Notem que eu aqui eu estou a selecionar outro controle e depois eu venho aqui fazer o mesmo processo. Eu seleciono o que é a minha cor. Não é? E neste caso é um stroke porque eu estou na borda. Agora já passei para a borda. E atribuo-lhe a cor. Depois há aqui outra coisa que é quando eu estou a selecionar é o que? é o rectangle que muda de cor. É a borda que muda de cor quando ele está a secar. E depois o que é que nós temos também? Nós temos aquele pormenor que também precisamos de alterar. Estão a ver aqui? Temos aqui o template diz-se alterar a cor do selecionado. Podia ser uma coisa tão simples quando uma propriedade de background de item select igual a XPTO e que ele mudava automaticamente. Acaba por ser um bocado este film. Também dá-nos mais liberdade de definir as coisas como nós queremos. Mas eu sei e eu também senti isso no início a necessidade de ter aquela propriedade que a gente chega lá e escreve a cor de carne e assim. Ok. Depois aqui ainda tem uma série de pormenores. Se por exemplo vocês derem conta de ver aqui o stroke e o fill depois veem aqui qual vai ser a diferença de onde é que ele vai ser atribuído e que ele é um path para fazer o check é desenhado através de um path e pronto. E depois eu alterei e depois falem porque depois temos o background certo? Temos a borda depois temos este triangulozinho e temos este check. Temos aqui uma quantidade de informação que é preciso ter em conta. Com isto é muito simples alterar isto. E depois ainda há outra coisa aqui eu só vou estou-vos a mostrar quando ele está a ser selecionado mas depois há um conjunto de pormenores quando temos ali o selecionado mas há o focus há o unfocus pronto há uma série de coisas que é preciso ter em conta. Ok? Temos aqui já o resultado da brincadeira que eu andei a fazer com os estilos. Está bonito? Está diferente? Está mais digamos se a minha aplicação fosse ver o de vermelho ao ver estava mais bonitinho e está mais personalizado não é? É preciso ter cuidado com isto e vale a pena ver isto explorar isto porque dá a nossa aplicação um brismo e uma qualidade muito maior. Ok? Outra outra coisa é ok mas eu não quero andar todos os controles a ir lá definir e não sei o quê. Então o que é que acontece? O fecheiro de ressources que define todos os estilos eu posso-vos mostrar o que tenho aqui ou seja este fecheiro ok? contém tudo o que nos permite definir desculpa desculpa aquele fecheiro vai conter todas as cores faz várias esquís que vão ser utilizadas nos controles o que é que vocês podem fazer? Vocês podem chegar ao apetezame e definir um dicionário de ressources com um dicionário de tema em que duas coisas importantes uma é que eu depois tenha um ressource que tenha aqui default se aqui for default 1 já não funciona e depois para cada aqui eu devo atribuir o valor que eu quero o que acontece? neste momento eu só atribui esta cor o que é que vai acontecer? vai acontecer que isto fique só amarelo eu não contemporei as outras definições e então dá um amarelo e nota assim aqui um bocadinho de branco como as outras estão ao branco é preciso ter atenção a isto ou seja nós temos duas formas de trabalhar ou vamos pelo blanco ou alteramos este fecheiro e adicionamos à aplicação e nota de altos trocamos ok ainda vou ainda quero-vos mostrar aqui outra demo que eu tenho aqui que é o seguinte eu tenho um botão vocês como botão podem fazer a mesma a mesma coisa que eu estou a fazer aqui com a griga ok eu tenho aqui um botão e aqui estou a fazer um estilo estou-lhe a aplicar um estilo que eu quero o que é que acontece? o que é que é feito aqui? muito simples desculpa vou abrir isto aqui digamos que foi criado um estilo novo do zero não foi ter em conta um estilo que tinha promissão e o que é que acontece? eu vou ter vou dizer que o background vai ser laranja o foreground é preto e depois no control template eu vou definir o que é que eu quero se vocês virem aqui na parte da griga tenho o retângulo e tenho o content present o retângulo é aquilo que vai mudar a cor e o content present vai ser aonde vai ser digamos apresentado o conteúdo que eu dou ao botão o content se eu disser que o content é um data template colocar alguma coisa lá dentro ela vai ser atribuída aqui ou se for um monstro ele pode usar uma textbox para para a informação o que é que acontece? se vocês não sei se vamos cá aqui o botão repararam que eu eu passo aqui e o botão muda de cor e como é que isto acontece? simples com os Visual State Managers eu consigo atribuir e dizer qual é o comportamento ou seja quando eu estou no content over eu estou a lhe dar um storyboard e que eu vou dar um objeto um color animation em que ele vai ele vai ter aqui uma direção e vai alterar a propriedade cor do retângulo pronto temos um retângulo temos a propriedade de fio e vai-lhe atribuir uma cor está bem? ok? e é através disto quando eu faço o Presser atribulho esta animação que eu vou alterar a cor também aqui o branco vai para o fio e para o fio e para o fio grande vou atribuir o white pronto isto para quê? porque às vezes nós alteramos o estilo dos botões e depois ah mas eu quando passo o rato o que é que acontece? desapareceu isto não faz um bocadinho de fazer então mas o que é que eu fiz? isto agora já não faz coisa diante e muitas vezes não se percebe de onde é que vem essa customização e tem a ver com os meus all-state management ou seja para cada estado que o botão pode ter desde o normal ou o ponteiro ou o press é preciso dizer olha o teu comportamento vai ser este está bem? ok depois há um outro cenário que é vou-vos mostrar aqui que é o cenário que é o cenário vou passar já para este que é o que tem já este cenário é o cenário do digamos o botão back que é atribuído às páginas quando há a possibilidade de voltar atrás é feito desta forma e como é? a política é a mesma temos um visual state manager que vai para os vários estados definir qual é o comportamento e depois por exemplo aqui neste caso temos temos um data-tempo diferente ou seja temos aqui uma elipse que vai mudar o redondinho temos uma text block que vai que vai mudar um símbolo e depois vamos ter o test block aonde vai estar digamos o meu textozinho está bem? ok deixa eu ver se aqui ah tenho aqui também nesta demo que eu tinha preparado que era só vou aqui referir deixa você ver o que eu fiz nesta demo nesta demo eu basicamente paguei no blend e tirei todos os estilos que eu podia aplicar a uma bigzinha fui lá e com o blend eu tirei tudo e se vocês repararem pronto quando estamos reparando a grid vocês podem agrupar a informação isso é muito comum nos olhos e então por exemplo vocês têm o container style tem o weather template template e tem o panel o que é diferente aqui o panel vai ter a ver com o facto de votarmos perante temos aqui aqui temos aqui a gente tem a licenar os recursos para depois abrir ok se vocês extrairem os templates vocês vão perceber o que é que cada um tem por exemplo tem a ver com é que há um container para os items e há um container para os grupos e basicamente tem a ver com por exemplo o container para um grupo item vai ser um vai estar associado a um item de controle que tem a ver com a forma como os items vão ser organizados dentro do grupo e depois depois para cada grupo é preciso definir como é que cada objeto depois vai ser mostrado como é que ele vai organizar por exemplo tem aqui outra outro o que muitas vezes as pessoas também querem é eu quero ter na minha grisa na minha grisa pelo menos no mesmo grupo que tem tamanhos variáveis ou seja eu quero ter um item que vai estar em destaque e vou ter outros items que vão estar com o tamanho mais reduzido agora está a ver o senhor agora ok estou bem eu aqui o que é que eu posso fazer para que isto aconteça assim nós podemos definir item templates a cada objeto e definir o item template que vai definir qual é o template de cada objeto quando eu tenho objetos distintos só que neste caso para nós conseguirmos fazer isto o melhor caminho é nós criarmos uma extensão da grid view está bem em que nós vamos criar tenho aqui o loyal size em que eu vou criar digamos vários tamanhos e depois quando eu estou a preparar os itens para apresentar no container eu vou dizer de que forma é que ele se vai de que forma é que ele se vai apresentar na grid ou seja eu vou estender se vocês repararem aqui eu estou eu estou aqui a buscar o tamanho e depois eu aqui eu vou fazer um root span e um column span ou seja consoante o size eu vou dizer olha tu vais ocupar duas linhas ou tu vais ocupar duas colunas e com isso eu vou variar a ideia para conseguirmos ter aquele tipo de layouts é por aqui está bem tenho aqui também deixa eu deixar isso no meu colocador ou seja nesse exemplo que tu me acabaste de mostrar tu tens uma grid com o tamanho do mais pequeno tenho uma grid com grupos e no primeiro grupo eu estou a apresentar itens do mesmo tipo neste caso são itens do mesmo tipo mas consoante o índice porque foi definido ali não sei se foram oito digamos oito oito tamanhos consoante a sequência do género o primeiro item vai ter este tamanho o segundo item vai ter este o terceiro vai ter este estás entendendo e tu vais dizer na grid como é que a grid vê como uma tabela estás entendendo tu vais dizer ocupas duas linhas ou ocupas duas colunas estás entendendo e ele faz o digamos e isso é como uma grid haveria alguma forma de simplesmente dizer algo tipo flow que é tipo mete-me estes dez e estamos aqui para dentro e este tem que ter este tamanho e estes dois são mais pequenos organizam é através disto que tu afines isso é? ok tens que definir tens que definir isso explicitamente explicitamente tendo uma grid como base não é bem ter uma grid como base repara que nós aqui o que estamos a fazer é eu estou a herdar da grid que já existe e este método eu estou a fazer um override a ele para os entenderem e eu estou pronto eu estou aqui a dizer estou a fazer a base mas depois eu vou dar mais funcionalidade em vez de cada item estar dentro entre as pessoas numa célula eu aqui vou lhe dizer tu vais ocupar duas células ou coisa por si e depende muito daquilo como tu desenhas a tua aplicação mas pronto a base é tu fazeres isto estás entendendo? agora vou-te mostrar aqui outro caso que é a Telerik tem os controles para o Windows 8 e eles têm uma demo para mostrar os controles e eu queria na altura pronto quando estava a ver a aplicação eu queria fazer uma demo em que mostrasse desde a parte do Google está desvistos e assim e achei que esta demo podia ser interessante pela qualidade do código e dos exemplos e pronto como sendo nossos patrocinadores acho que se enquadrava bem ok o que que acontece e depois é assim cada pessoa quando sair daqui pode chegar lá fora e chegar a casa e ir ao site obter o código está lá tudo os exemplos e pronto em termos de qualidade para conseguir fazer uma demo neste nível eu tenho que trabalhar muito nela ok deixem-me só correr aqui a aplicação aqui o que é que eu quero mostrar eu quero mostrar é eu tenho uma review eu tenho dois grupos e em cada grupo eu vou ter a 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 não há este tema, está a entender? Com o seletor nós conseguimos isto. Estão a querer? Ok, eu tenho aqui os controlos que estão em testar, que têm um quadradinho maior, e depois eu vou ter aqui os controlos, todos os controlos em que já tenho um quadradinho mais pequenino. O que é que eu quero aqui? Se repararem, vemos aqui o código, como temos acesso a esta demo, nós conseguimos perceber de forma que elas estão a fazer isto. Ok, em design não aparece nada. O que é que nós temos aqui? Então, vamos ter, temos aqui o grid view, temos aqui os item sources, e temos aqui o nosso template select, certo? E depois ainda temos, vamos, um grupo de staff, e assim. Só para a área, nós não estamos aqui a definir quem é aquele item template, ok? Porquê? Porque esses item templates vão estar todos definidos aqui ao nível dos resources. Está bem? Temos o large, temos o small, e temos ainda aqui o large. Ok, temos dois large. Ah, mas sempre que menos diferente, ok. São duas coisas diferentes. Ok, o que eu faço? Venho aqui, vou pôr... Ah, tenho aqui um... o meu data template select, certo? Que vai herdar do... E depois nós temos que fazer um override deste map. Então agora, vamos pôr aqui... Vamos pôr isto e vamos ver o que é que vai acontecer. Com a sua tua item, porque quando eu ando naquela item eu sei qual é o jeito que tenho, sei qual é o type, e com isso eu consigo distinguir qual é o tempo que eu vou ver. Depois em casa, façam esta experiência, vale a pena. Porque vocês já têm código, já têm um exemplo, e vale a pena fazer o diverto para saber como é que as coisas... Ok, acho que não tive sucesso, porque ele não entrou aqui, porque eu estou no errado, certo? Serve. Ok, então eles têm vários. Ok, penso que agora eu tenho sucesso. Vamos tomar um pouquinho, se é algum trabalho. Cá está. O que que eu tenho aqui? Eu aqui, eu no meu item, vai ser um objeto, neste caso vou ter um control info, e sei qual é o container. Depois, se entrarmos por aqui adentro, neste caso, como é um control info, e não é um exemplo, ele vai devolver o tamanho largo, que é, neste caso estamos perante o objeto que está em destaque. Ok? Se não for nenhuma destas opções, se não for um exemplo, ou se não for um control info, ele vai devolver o mais pequeno. Perceberam a ideia? Depois, em casa, fá, brinquem com isto, que é muito simples, e aqui, nesta DM, vocês têm vários casos, têm vários exemplos, vale a pena, vale a pena perder tempo com isto. Ok, voltamos cá, agora, à nossa, vou saber o que eu tenho a falar. Há alguma questão que queiram falar, ou assim? Alguma coisa que posso ter escapado? Não? Ok. Estados de vista. Ok, isto é outro dilema que, pá, preocupem-se com isto. Eu tive a fazer uma aplicação, que me disseram assim, Olha, nós só agora teremos a landscape. Não, vocês têm de se preocupar. Quando eu faço isto ao tablet, o conteúdo vai me virar, vai acontecer ali qualquer coisa. E se eu faço, isso pode me ensinar, também vai acontecer qualquer coisa. Eu tenho de patrolar o conteúdo da aplicação. Preocupem-se com isto. Vai, nem que mostrem logo o tipo da aplicação, mas preocupem-se com a qualidade da aplicação. É muito importante. E aqui, numa aplicação, é que eu só queria saber do landscape. E como é que eu posso isso transmitir? Não. Eu tenho de me preocupar com os outros estados. Porque eu não há alguma propriedadezinha que dir que eu sou este. Está bem? É importante. Ok. O que é que acontece? Aqui, estamos perante o meu famoso jogo de galo. O meu galinho. Aqui eu estou-vos a tentar mostrar um pouco da abordagem que eu fiz para apresentar o conteúdo. Neste caso, eu tenho uma aplicação que vai ser igual, o conteúdo vai ser igual, nas várias vistas. Ou seja, estou sempre a mostrar o jogo. Por exemplo, ao nível do Snap, não mostro o título da aplicação, porque tem pouco espaço. Só me interessa mostrar a parte do jogo. Mas pronto. Depois, por exemplo, aqui ao nível do Portrait, podia ter ali centrado um bocadinho o jogo. Mas isso depois depende muito de... podia ser, podia não ser. Acabei por fazer desta forma. Normalmente, aqui ao nível dos controles da telérico, também nos vão permitir ver exemplos concretos relativamente a isto. O que é que nós temos? No landscape, vamos ter uma grid view. Estão a ver? É que vai estar, pronto, lateralmente, eles vão estar na horizontal, não é? E nós vamos navegando. Depois, ao nível do Portrait, o que é que eles fazem? Eles pegam nos controles e passam para baixo. Ou seja, o que é que podia acontecer? Era mostrar todos os que estão indo estar na vertical e depois todos os controles na vertical também. O que é que acontecia? Acontecia que eu tinha duas colunas, mas se calhar não ficava bonito. Se calhar ficava mais bonito que eu ter os controles interessados na parte de cima e então depois passaram os controles para o que eles fizeram. Acho que a verdade a gente estava bastante interessante e acho que em termos de design, acho que é muito mais apelativo. Depois, ao nível do Snap, eles deixam de ter, então, de ter as grid views e passam a ter uma lista em que mostram os controles e não deixaram de mostrar aquela introduçãozinha a desenha deles. Ok. Eu tinha pedido ao Bruno para me arranjar um quadrozinho que podia ser interessante a desenhar, mas depois, ontem encontrei. Dei conta que o site sobre os ressources para o 128 tinha mais informação interessante e consegui adicionar esta informação à apresentação. É que aquilo que eu tenho notado, eu já estou a estudar o nível 8 mais ou menos desde maio e desde aí que tenho vindo a trabalhar praticamente diariamente nisto. E eu tenho notado uma evolução nos conteúdos, nos ressources, eles estão a evoluir de dia para dia e tem sido difícil até mesmo da minha parte conseguir acompanhar. E recomendo vivamente que vão lá, leiam. E para cada caso específico, eles estão neste momento a mostrar exemplos de aplicações que já estão na Store, casos de sucesso, podem ser exemplos para nós, para vermos como é que a gente é a proceder na nossa aplicação. Ainda deixo uma nota, quando nós pensarmos em guidelines, penso em regras como dia de desenvolvimento, mas aquilo que realmente é a chave de ouro é tudo o que está no processo de certificação, nos requerimentos, todos aqueles tópicos, todos aqueles tópicos é que têm que ser seguidos à risca para que depois a aplicação passe na certificação, ok? Porque às vezes as pessoas dizem, ah, mas se eu não conseguir as guidelines, a minha aposta são chulo, aquilo que se preocupa é os requisitos. Ok, voltamos cá aos estados das vistas. Aqui temos alguns padrões muito comuns, por exemplo, aqui do lado esquerdo em baixo, temos uma grille e depois quando passamos para a cenar, passamos a ter uma list view. Este é um caso muito, 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 muito exato. Depois temos, por exemplo, aqui do lado direito em cima, temos o headerzinho, não é? Temos duas colunas e eles fazem uma sugestão de organização do conteúdo. Se calhar aqui até dizem, olha, foi o que até Lari que fez, não é? Tem o título, tem aquela parte intraditória, tem o título, depois tinham os controlos em destaque, eles tinham todos os controlos, então eles fizeram a cor na vertical. Ok. E como é que isto acontece? Nós, em Examen, normalmente definimos aquilo que é chamado o Visual State Manager, que deve estar contido na grille. Normalmente, eu, quando estou, se eu tenho uma aplicação, a minha página pode ter vários, dentro da grille pode ter vários controles, várias informações, Então, normalmente, eu meto o Visual State Manager na minha grille, que é o Loyal to Route, neste caso, e depois o que eu faço é, tenho duas ou mais grilles, que é de género, eu tenho a grille, que é para a landscape, tenho ali a grille, que é para portrait, tenho a grille para cenar. Pode não ser necessário isto. O que é que eu faço? Quando há uma rotação do talent, o Visual State Manager deteta-se, e o que vai fazer é que eu vou passar de uma grille para a outra, ou seja, esta mostro esta. E depois, quando eu volto ao normal, esta volta a ser escondida, e vou estar a mostrar esta. Desta forma, eu consigo facilmente estar a mostrar o conteúdo certo no momento certo, e é muito mais fácil para mim. Eu também, pronto, vocês agora perguntam-me o seguinte, ah, então quer dizer que aquela página que tu tens no galinho, tens três galinhos, ou seja, três jogos, são três grilles, né, Porto, Landscape, e Snap, pronto. É assim, a abordagem que eu fiz foi mesmo isso, eu criei, eu criei, digamos, três tabuleiros, jogos e consoante o estado de eu mostrar. É assim, sem melhor abordagem, com o caso em concreto, porque eu não tenho muitos objetos, achei que não havia a importância de eu estar a fazer isso. Agora, quando eu tenho muita informação, pode tornar complicado, porque a minha aplicação, porque tudo o que a gente pode analisar, aquilo vai ser criado a objetos associados, certo? A memória é associada. Só que o que acontece? Se eu tiver uma aplicação em Landscape, e for controle a controle, no Visual State Manager, definir aquilo, bem, com os sujeitos a que nunca mais saímos dali, e até pelo menos, se alterarmos alguma coisa no código, o nome de uma variável, ou um controle que desaparece, e a gente esqueça do Visual State Manager, depois é que ele rebende. Ok, Bruno. Respira. Ok, vamos aqui ver a demo só da tela ali, que é fantástica também neste ponto, está bem? Ok, o que é que eles fazem? Reparem aqui, basicamente o que eles estão a fazer é um pouco o que eu estou a dizer. Eles têm uma grid, que é o Landscape View, certo? E depois têm o Vertical Grid View, e depois ainda têm aqui esta List View, que se eu não estou em erro, é utilizada também em várias vistas. Ou seja, aqui no Visual State eu consigo, nós conseguimos ver o que eles estão a fazer. Ou seja, eu aqui, deixa eu ver se eu consigo, ah, vamos até ao Snap. Estão a ver aqui, aqui no Snap, ele está a dizer qual vai ser a orientação, e qual é o valor, e depois vai, neste caso, está a dizer que quer ver a List View. Estão a entender? Vai passar por aí. Por exemplo, aquele Landscape View, ele vai ser escondido, está bem? Estão a entender? A base de eu mudar o conteúdo consoante da vista, baseia-se nisto. Ok? Aconselho a ver também a estar neste ponto, acho que o conteúdo está bem claro, e a ideia é mais ou menos isto. Ok? Há alguma questão? No fundo, claro, há algum ponto que gostavam de dizer melhor? Não? Ok. Vamos agora, então, passar para... Antes de eu passar agora para as resoluções daqui, depois, mesmo que faltava um bocadinho, depois posso aqui virar umas aplicações e analisarmos os vários termos que nós estamos aqui a falar. O que é que acontece? Nem sempre as nossas aplicações, como a Alper tinha dito, suportam as vistas todas. Por exemplo, a minha aplicação da Puebla não dá em Portrait. Não quero então que ela seja utilizada em Landscape, em Snap eu diminuo o calendário e mostro um bocadinho, mas em Portrait não me fazia sentido porque eu não tenho dimensão, entre aspas, suficiente para ter um calendário bonitinho na horizontal, porque eu também não vou esticar nem verticá-la. Então, o que é que eu faço? O que é que eu faço é, quando estou em Portrait, eu vou mostrar o logotipo da aplicação. Quando eu volto a virar para o Landscape, eu mostro a aplicação normal em funcionamento. Quando estou em Portrait, eu vou apresentar uma nova grid view, em que tem um template associado que faz com que, em vez do meu dia ser como um Landscape, vai ser mais pequenino. Por acaso, aqui foi um caso em que eu tive que andar a estudar o template do item container stand, para perceber o que é que estava ali a acontecer. Porquê? Porque eu estava a dizer que o meu item, imagina, tinha uma dimensão de 50 pixels, de altura e de largura, mas depois, na realidade, havia ali qualquer coisa à volta, que fazia com que o objecto tivesse mais. Então, depois, de andar a estudar o template, percebi que o template tinha uma borda, um controle à volta, que fazia, digamos, a margem, e que provocava isso. O que é que eu tenho que fazer? Para ir promover, porque isso não interessava-me naquele caso. E aí, por exemplo, o que não tem mais tempo? Pessoal, eu posso... peraí aí... peraí? Eu até posso mostrar melhor. Vocês vão ver a nova versão, um bocadinho, não tem ninguém, tá? Tá, ok. É, mas depois eu não consigo ver como tu, mas eu me rogo. Faz aqui, sério. Ok, mas eu rogo... Eu tenho que estar mais de 1.64. Não, eu tenho que estar mais de 1.64, não dá nada. Mas eu assim já consigo. Ok. Ah, peraí, eu só tenho um minuto, peraí. Mas que é, estás a ver, sim. Aqui? 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 Obrigada. Nós aqui só temos 320 pixels, independente da resolução, e temos que fazer a densidade de pixel. Ok. Estão vendo? Eu aqui, tento ser concisa no sentido de ter espaço entre os meus itens, mas para eu conseguir acessar o quadrado, eu tinha aqui, digamos, uma bordazinha, que fazia como que eu depois, por exemplo, a partir daqui, já não conseguia ver os objetos. É preciso, pois, adaptar. Outra coisa que também vou aproveitar para contar, que é, como eu precisava que no colinário ficasse, digamos, ocupar toda a dimensão do ecrã, independentemente de eu ter, por exemplo, aqui, então, temos o número, o mesmo número, mas entretanto, vamos... Ah, notaram? Houve aqui uma diferença. Porquê? Porque eu tenho meses que tenho mais linhas de informação do que outras, então, para que eu mantenha o ecrã todo preenchido, o que eu fiz foi que na minha ViewModel vou atribuir um binding de propriedades a cada dia, de forma a eu calcular o valor aproximado do tamanho de cada dia, de forma a ele me ocupar todo o ecrã, na vertical com na horizontal. Porque, naqueles meses que eu preciso, naqueles meses que eu não preciso daquela última linha, eu também não queria lá deixar espaço. Foi assim que eu consegui gerir e acabo por contornar os problemas das várias resoluções do ecrã. Só falhei num ponto que eu aproveito já para aqui, que é, eu defini que este objeto ia ser estático e ia ter, imagina, 100 pixels e depois esteja num ecrã de 27 polegadas ou num ecrã de 10 polegadas, este tamanho é fixo. Por exemplo, no caso de 27 polegadas, o que acontece é que eu tenho, assim, uma coisa muito pequenina e o dia é, assim, muito grande. E, então, eu vou precisar, também, de fazer, digamos, com que este tamanho seja variável para a elecrã. Ok. Vamos, agora, voltar ao trabalho difícil de voltar aqui a ter um ecrã no meu. Quer dizer, mas eu, entretanto, vou passar por... É, melhor não, porque depois eu vou precisar de abrir as resoluções. Ok. Estão, talvez, o que vai ser de rir também está. Será que dá? Um momento, sim. Ok. Então já lhe lá. Então, olha lá. Estão lá. É, mas o que a gente está expandindo? Não, parece que se aplica, aí com o ex-tento. Não faz um ecrã não. Mas eu aqui não consigo... ah, mas eu estou à atribuir ou não? Fizesse é um ecrã, tá? Agora eu faço a equipe. Estes em baixo. Ou este já pode ser a resolução. Não, eu uso logo para trás. Olha, foi para mim, eu passei de 66. Este, não é? Está, não está? Não sei se conseguiu bem bem. Ok. É que eu pôs de pé? Está lá a resolução. Este não vai ajudar. Ela mudou outra vez, não? É que eu, como vou precisar agora de mostrar mais aplicações, porque dá-me jeito, não. Tá. Ok. Agora, passemos então agora aqui às várias resoluções de ecrãs. Ok. Temos dois pontos. Um é os vários ecrãs, vocês sabem, e o outro é relacionado com a densidade do pixel. aqui, a densidade do pixel, se calhar recomendo mais, pá, falem com o designer e eu que vos explique o tamanho da imagem em relação com a quantidade de pixels, o DPI e uma imagem. Acho que aqui é o melhor caminho para depois receber todo o conteúdo social. Ok. Esta imagem é muito conhecida. É uma análise que foi feita um estudo para saber quais eram os monitores e as resoluções mais comuns. eu quase que diria que, de uma forma geral, nós andamos muito neste nível, em termos de quando nós desenvolvendo ou os computadores nós andamos muito neste nível. e nós, nós não nos vamos preocupar de saber se a aplicação vai ser aberta num monitor de 10 polegadas, ou 12 polegadas, ou 22 polegadas, isso não nos vai interessar. O que nos vai interessar é que nós devemos começar... nós temos um mínimo, e esse mínimo é o 1.024 por 768, e o tamanho pelo qual nós devemos começar o desenvolvimento da nossa aplicação, que é o considerado 100%, é o 1.366 por 768. Está bem? São duas coisas importantes. Digamos que o 100% é esta dimensão, os meus 306 por 768, e depois os 140 e os 180, depois consegue-se fazer aqui, pronto, a escala. Ok. O que é que acontece? Nós temos duas coisas que podem nos acontecer às aplicações. Uma é a aplicação adapta-se à revolução, e quanto maior for o meu monitor, mais informação, eu vou poder-me mostrar. Outra é, a minha aplicação só tem este conteúdo, e se esteja num ecrã de 10 pulgadas, ou num monitor de 10 pulgadas, o conteúdo é o mesmo. Só ali é o tamanho da informação que vai fazer, digamos, vai escalar ou não. Ok? Exemplos. Aqui, do lado da... Aqui, os exemplos que eu estou a mostrar, de aplicações que se adaptam, estas imagens foram... são pain screens, resultados do monitor de 22 pulgadas. Se vocês virem, nós aqui temos... temos muita informação, ou seja, na vertical vamos ter muita informação, mas se eu vos abrir estas aplicações... Não há? Por exemplo, se eu vos abrir esta aplicação, neste monitor, o que é que vocês vão ver? Vocês vão ver só quatro. Ok. Vocês vão... Ou seja, a informação depois vai ser apresentada, quando se antes... O espaço que eu tenho para apresentar... ou não? Por exemplo, aqui na Store, se vocês forem lá, vocês veem menos ítems na vertical, e se tiverem uma altura maior, essa altura vai... vai aumentar. Ok. Depois, temos as aplicações que... que são, independentes da resolução, por exemplo, temos a aplicação da meteorologia, que vai apresentar sempre a mesma informação, que ela esteja muito maior ou mais sequência, a do galinho, a da snake, e a do piano. Então, penso que com isto dá para perceber um pouco, e saber a diferença de quando é que a minha aplicação vai ser, o que é que eu tenho que fazer. Porque aqui, há algumas coisas que devem ser importantes. Uma, para que, se vocês repararem nesta ecrã, aqui, o que acontece? Isto foi desenhado para... imagine, para uma altura de 768 pixels, aqui está maior, o que é que acontece? Eu tenho que esticar isto, assim, e assim. Uma solução que nos é válida, é pôr o conteúdo dentro de uma viewbox. Aquilo que, a minha opinião é, como é que façam isso? Porquê? Porque a viewbox não se comporta bem, com todo tipo de controle, se um deles é o canvas. Vocês tentarem. Imaginem, vocês fazem uma aplicação, que usam canvas. E para aquela alineação, é ideal, que está muito bem. Se vocês experimentem que ele entre uma viewbox, o comportamento, pá. Não, não desconto. E, não é bom. Aquilo que eu vos aconselho, é, fazerem algo de género. E agora, vou-vos fazer um desenho. Ok. Que é um pouco aquilo que eu, que eu tenho feito no galinho, assim. Ok. Eu tenho, a minha página, e eu, por exemplo, do elenco, o que é que eu tenho? O que é que eu começo por fazer, quando eu desenho uma página? Eu tenho um header, que isto vai ter, 140. Certo? E depois, eu vou ter aqui uma margem, que vai ter, 120. Certo? Estes valores são, para vocês, são ideais. O que acontece? Estes tamanhos, esta linha, esta coluna, são valores fixos. depois, quanto antes, a minha aplicação, vai ter mais conteúdo, ou não, se tiver, ou seja, se eu conseguir fazer isto, à minha aplicação, eu nunca me defino esta margem. Tá? Mas, se, eu não precisar fazer software, por exemplo, o galinho, eu chego aqui, e digo assim, olha, para ficares bonitinho, também vais ter, sentimento. Isto é o que, foi eu definir, não está nas guerras. depois, porque nós temos aqui, o quê? Quase, aparece a app bar, aquilo que eu, o que normalmente faço é, eu, defino isto, e digo, há volta dos 40, mais ou menos, mas pronto, não é obrigatório, eu faço porque, eu quero que a app bar apareça, e não fique dentro do conteúdo. por exemplo, na aplicação da película, não consigo fazer isto. Tá? Ok. O que é que nós temos? Vamos ter aqui esta área, que é onde vai estar o jogo alto, porque aqui, vai estar o nome. Certo? E ele vai estar aqui. O que é que eu faço? Como eu já, esta é a minha grid inicial, a minha main grid, eu aqui faço, eu crio aqui uma grid interna, que depois, eu vou dividir, em, em 3 por 3, e o que é que vocês acham, que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer, de tamanho à coluna? E, a cada coluna, o que é que acham que eu vou dizer? Vou dizer, que vai ter, ah, que valor, ah, tanto à coluna, como à, a, a, a linha. Trabalho de qual é? Os porcentagens. Ok. Nós podemos fazer duas coisas, para definir o tamanho de uma coluna, ou de uma linha, podemos, primeiro, definir, olha, eu quero que a minha coluna, tenha 100 pizzas, ou que a minha coluna, seja ajustável, ou seja, seja alto, ou seja, se o conteúdo for gordo, a coluna, agora, se eu for magrinha, a coluna é magrinha, vai-se ajustar ao conteúdo. Outra, outra coisa que eu, que eu gosto muito, é, temos a capacidade de dizer, que a minha coluna, vai ser, um star, é um astriscozinho, e, eu não sei o que é que vai ter, só sei que ela, vai ter, o que é que acontece? Se eu estou a dizer, que a minha coluna, vai ser astrisco, 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 e se a minha linha, astrisco, 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 o que é que acontece? Imagina, isto é o meu ecrã todo, tirei-me 120, de cada lado, dá 240, sobra o resto, e agora, dividi-o por 3, e cada coluna vai ter esse valor, passa o mesmo palco, ou seja, se eu tiver um ecrã, 27 polegadas, ele vai fazer os cálculos, e vai-me dizer qual é o tamanho desta coluna, se eu tiver um ecrã deste polegado, ele vai-me fazer o mesmo cálculo, ou seja, eu não tenho que preocupar com mais nada, e neste momento, acabei por escalar, de uma forma muito simples, a minha aplicação. Agora atenção, há outra coisa, que é o conteúdo, é preciso ter cuidado, como é que o conteúdo dentro da célula, depois vai ajustar, porque se eu digo que a minha imagem, vai ter 100 pixels por 100, quando eu estou no monitor maior, ela vai ficar lá a nadar no meio da célula, e não vai se ajustar, pois há esse tipo de coisas que é preciso, nós termos em atenção. Normalmente aquilo que eu consigo é, se estás a usar esta abordagem, não definas, nem horizontal alignment, nem vertical alignment, nem width, nem width, nem width, nem weight, não finas medidas, está bem? Ok, faz isso programaticamente, metes o nome da propriedade, metes os eventos, dizes qual os atatos de properties, com o grid row e grid call, mas não firmar, porque depois o conteúdo vai-se ali, ao que ajustar. Isto é uma das recomendações, que, pronto, que eu dou, e tal, depois, temos que ver, que aqui, temos que analisar, quanto a esta aplicação, a forma como eu vou disponibilizar os últimos conteúdos. Por exemplo, eu na aplicação da tela, eu não consigo aplicar isto. Porquê? Primeiro, ao nível das colunas, eu consigo, porque eu tenho sete dias de semana, mas ao nível das linhas, eu não, porque há uma linha, que depois vai ficar vazia, e que trepava-me as coisas. Aí eu tive que dizer, a cada valor, a cada dia, toma lá a tua medida de largura e altura, e depois eu ajusto-se. Ok? Ajudou? Alguém já tinha usado isto? É assim, eu em WPF, já comecei a trabalhar um bocado com isto. Aí agora eu ainda uso 8, por causa dos extremos. Ainda uso mais. E melhor, e dou-vos outra dica. Se vão desenvolver com o Windows Phone 18, ou o Windows Phone 0, usem isto. Porque vocês, se usarem isto, vocês vão conseguir escalar a vossa aplicação no Windows Phone, facilmente com os vários screens, sem vos ter que chatear muito. Como o ecrã do Windows Phone é muito pequenino, o que é que vocês podem ter? Podem ter uma labelzinha, que vai ficar dentro daquele conteúdo, ou seja, vocês definem as margens, e vocês fazerem o desenho. Normalmente, o que eu também faço, eu tenho a minha página, não é? Eu defino também as margens, certo? E depois o conteúdo cá dentro, por exemplo, aqui, posso ter uma margem, estou aqui a fazer uma margem muito grande, mas imagina que a minha margem está na margem pequenina. Sara, Sara, desculpa lá, podes... Ah, desculpa! 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 tem um conjunto de texto muito grande, que ela, a certa altura, põe os três pontinhos. Depois, se ela for autogestável, não entra maior, ela depois vai mostrar mais informação. e depois, se vocês, vocês só têm que dividir todo o conteúdo, aqui dentro, de forma a dizer onde é que os objetos vão se alinhar e vão ser definidos. pode acontecer que há alguns objetos, por exemplo, que têm estáticos, eu quero só isto aqui, e aqui, depois, por exemplo, este conteúdo é que se pode ajustar e automatizar, ou seja, aqui, por exemplo, eu posso estar a dizer que esta coluna tem 100, e aqui vai ter asterisco, só eu preciso. Ah, e também há outra coisa, outra dica. Imagina que eu, aqui, eu não queria fazer asterisco, asterisco, asterisco. Eu podia dizer, olha, eu quero esta coluna, mas que é que esta seja o dobro. Então, aqui eu digo que é asterisco, está bem? E aqui, eu digo que é 2 asterisco. É um pouco, ao nível da porcentagem, por exemplo, aqui se fossem 10%, aqui era 20%. É um pouco comum isso. E ao nível do endereço, quando vocês podem, pronto, também, fazer a mesma coisa. Ok. Voltando, voltando cá. vamos agora aqui, fazer umas experiências, eu vou abrir aqui o simulador. Eu simulador, eu quando, eu... eu parti o meu... o monitor do meu computador, fui obrigada a comprar um monitor e comprei-me de todas as portadas. E é engraçado, é específico que eu digo Com o simulador nesse monitor Porquê? Porque o simulador acaba por ter mais espaço De resolução E eu consigo sentir A simulação dos vários ecrãs De uma melhor forma Que eu vejo aqui Aqui neste computador Neste monitor que é mais pequeno Ok O que é que vocês fazem? Eu abri a aplicação Aqui correu atrás do simulador E agora só me interessa ter o simulador aberto O que é que eu tenho? Eu tenho aqui um conjunto de opções O touch, o mouse A rotação E aqui eu vou ter As várias simulações de ecrãs Se repararem, eu já tenho 23 polegadas Estou simulado aqui de 23 polegadas E se repararem O meu start screen já não está A pôr mais e estamos na vertical Vamos ver aqui Por exemplo Acá estava a falar Aqui na aplicação das Growlithe Estão a ver Eu agora aqui Até mostrei-vos esta aplicação Que vem no meu computador Que tem uma determinada resolução Estava a mostrar tipo 4 itens Agora estou a mostrar mais Também reparem na outra coisa Como eu estou a mostrar mais informação na vertical O que é que acontece? Depois do meu lado direito Eu vou ter mais espaços em branco Ou seja, eu aqui vou ficar com o espaço vazio Tenho atenção também a isso Não convém deixar o espaço vazio na aplicação Eu aqui tenho um objectivo Que ainda não vou te dizer Por causa de nós não podemos Por exemplo, aqui estou a mostrar Fiches de Portugal e do Brasil E se eu quiser pôr de Inglaterra Ou de outros países A aplicação chamam Porque a aplicação tem que estar Numa determinada língua Ou está em inglês Ou está em português E eu também tenho que ver Como é que eu vou gerir isto Mas pronto E por isso é que ainda não tem muito conteúdo Por isso é que também não tem muito conteúdo Mas pronto Estão a ver aqui esta situação E por exemplo Vocês agora podem chegar aqui E dizer Olha, quero ver agora nesta resolução Como é que isto é presente Estão a ver? Vou-vos mostrar aqui Uma coisa que eu encontrei no outro dia Que não é criticada Acho que não tem esta aplicação Mas o que é que eu notava? Eu estava no meu computadorzinho em casa E dei conta de uma coisa Que é preciso nós todos termos cuidado Que é Agora se calhar não está a aparecer Mas aquela se provar Que cabia de aparecer aqui No outro dia estava a aparecer aqui no live Mas tem que ser Certo Ah não, está a onde? Ah sim Pois mas era isso Porque o que aconteceu? No outro dia Eu tinha Deixem-me ver se Pesquisa Deixa ver se eu consigo Meter lá itens De forma Mas pronto Agora não aconteceu Mas no outro dia O que aconteceu foi Numa determinada resolução A aplicação A aplicação Estava-me a mostrar A meio do eca A escola hora Devia estar em baixo Eu acho que é a nova aplicação Não Eu acho que não Mas pronto Eu não estou aqui a querer Dar-me a imagem negativa da aplicação Porque é uma aplicação Que está muito perfeita Por exemplo Aqui a revista Programar É um bom exemplo De como está a mostrar Mais informação Então entendemos? Se eu agora vier aqui E meter Uma resolução diferente Eu já vejo Menos informação Por exemplo Por exemplo Eu acho que Deixem-me ver aqui um exemplo Podemos abrir aqui a da RTP Eu por exemplo Eu acho que esta aplicação Adapta-se à resolução Ou seja O conteúdo não é fixo Eu acho que Eu tenho algumas dúvidas No sentido de Ok Se eu estou a aumentar Se eu estou Se eu tenho mais solução E posso mostrar mais O conteúdo Ok Eu vou mostrar mais itens Mas por exemplo Neste caso Eu não estou a mostrar mais itens Mas no entanto Os itens Vão ficar Um bocadinho Maiores Estão a ver? Até está a mostrar Ou seja Ele passou de 2 para 3 Ele aumentou E eu acho que aqui Também é um caso Em que ele se está A adaptar Está bem? Ok Depois Vamos agora aqui Ontem tive-me a divertir Com esta aplicação Que eu sei de que Um bocadinho Parabéns E achei muito giro Acho que esta aplicação Pronto É mais uma aplicação Que também É fixa Pronto É uma aplicação que é fixa Né? Eu posso Passar para 27 É sempre a mesma coisa Mas eu tirei o som de tal Para a minha autoaposentação Porque eu tenho que ligar de cá Aqui mesmo Aí Ok Pronto Já podemos Vamos ver aí Ok É mais uma aplicação Que também é fixa Nós devemos É nos preocupar Depois Como elas Como é que ela vai se adaptar De forma Mais Há mais Vamos ver aqui A aplicação da Telerik Estão a ver Como ela se adapta Também Aos vários ecrãs Mais uma vez Também Mais um ponto Em que vocês podem ver Como é que ela está feita Vamos pôr lá Agora aqui Ok Vão ver Os controles que estavam Antes de estar Porque eles ficam aqui Querem ver mais alguma aplicação Que estavam de ver Que eu tenho aqui Para ver Qual é o comportamento Que é ela Tem alguma dúvida Relativamente a isto Que gostavam De perceber Por exemplo Vou-vos mostrar Um defeito Que eu tenho No meu 24 Estão a ver Estão a ver Aquela questão Que eu estava a dizer De a estrisca Em todas as colunas Em todas as linhas Mas pois o conteúdo Tem um tamanho fixo Sabe porquê que isto acontece Eu digo Eu tenho um templo Para o botel Que está definido Internamente na grida Com um valor fixo Imaginem Sem pixels E esse livro Havia de ter Algo tipo Um banho Ou templo de banho Ou seja Se eu cá fora A minha página disser Olha o botão Vai ter x de largura Depois internamente Aquele objeto Que estava Forneir o controle Depois iria Se ajustar E iria ter Aquele tamanho E pronto E como eu não fiz banho Oi? A gente só fiz A gente não está acabando Olha isso Não era uma coisa aí Estás a dizer 20 minutos? Tens 20 minutos Mas... Mas deste me ideia melhor Mas que chegue aí O negócio Vai ficar sem bateria Ficou 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 Ok Tens o outro lá Lá direito Mas é assim Tu o vaso a acabar Ah não é? Até 22 22 Não sei se eu estou chata Não Não parece que não dá Aqui mais vezes no tempo Ah ok Não mas Então o que se faz a acabar Eu só estou a mostrar Mais exemplos Para dar tempo E complementar tempo Mas... Parece que só Só para ter emoção Eu até gostava Olha que as pessoas Serem Olha Eu gostava de ver isto E mostra-me isto E como é que isto Olha mas isto também não dá E agora diz que é o livro Sim Está melhor? Não Está melhor? Agora já está On 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 Ok Estão a ver aqui Um promenor que há de ter falado Tenha atenção Quando você... É outro promenor De criar os nossos próprios Estilos É Como ainda tem tempo Até vou-vos mostrar Já agora nesse caso do 24 O metade do ecrã Estava vazio Estava no medasio Porque há uma funcionalidade associada Que faz com que apareça Com os conteúdos Eu vier aqui E pronto Selecionei Aqui eu tenho as soluções E quando eu dou as soluções Depois aparece do lado Do lado direito Só que enquanto não selecionamos os ítems Para saber quais são as soluções Não aparece nada Na outra aplicação do Telerik O ecrã maior Para os controles todos Condensados no caminho Certo Porque eles não têm informação Mais informação Para mostrar O que eles poderiam Era Em alternativa Mostrar Sei lá Um slide De controles Que as pessoas pudessem... Mas tem um ponto de holográficos Não é? Não é? Não é? Não é? Sim 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 Eles aqui podiam ter aproveitado aquele espaço todo Para mostrar para mostrar, por exemplo Isto que nós acabamos de perder quando selecionamos Vamos ver por acaso aqui a mostrar Podia não entrar neste detalhe do controlo, certo? Mas mostrar mais imagens, mais informação Mas mostrar mais imagens, mais informação Olha, por exemplo, eu estou aqui no caso da WebRata Esta aplicação que eu estou a abrir já tem mais de 100 mil downloads Que já devem me empenhar quase uns 500 anos de certeza À necessidade de ir a andar Por exemplo, se vier aqui às estações todas Não, não é aquelas estações todas Aqui eu ainda não tenho as minhas favoritas Porque eu não tenho desinstalado, voltei a instalar Mas o que ele faz é aproveitar o espaço Por exemplo, eu entrei aqui numa rádio Agora vou... Vai ficar E o que ele aproveita É para mostrar mais informação aqui lá Por exemplo, ele até tem publicidade Depois tem ali algumas rádios em destaque Estão a ver? Ele aqui, em vez de estar só o logotipo da rádio Ele tentou ali tapar um bocadinho do espaço Mas, mas pronto São poucos aqueles que usam resoluções tão grandes como aqui Estou a ir ao limite, não é? Se eu agora vier aqui e, por exemplo, puser em 23 Já fica mais agradável, não é? É preciso nós termos esta sensibilidade É ótimo É muito importante que nós optimizemos a nossa aplicação para resoluções pequenas Porque eu vou dar os tablets para meter ruções mais pequenas Mas não é uma coisa que eu posso mudar um tablet com um HDMI ou um ecrã maior E... Um ecrã de alta resolução num tablet, hoje em dia, faz mais do que... Faz esses 2.400 e tal? Certo Uma coisa, seria algo... É possível simplesmente dizer que para resoluções mais elevadas ele fazer o scaling da aplicação Ou seja, passas a ter mais detalhe, mas preservar as dimensões Ele vai usar ilumini a seguir a tele Cantonene Isso, isso define isso Pode ser mas, a mesma resolução tem comportamento diferente da mesma resolução a 10 pulgados Sim, mas a apresentação do conteúdo e daquilo que tu mostras times fares várias resoluções, estou 첫 Karina Eu penso que o que o Bruno está a falar é de uma coisa chamada semânticos unidos. Portanto, se tens mais espaços, vês mais informação... Ou então vês a mesma informação, mas com mais detalhes. Não, não é isso que nós estamos a falar. Basicamente, a tua aplicação é sempre que tens uma resolução de 1024, ela aparece um título e uma imagem, se tu aumentares a redução do teu monitor, automaticamente aparece-te os detalhes, mais detalhes sobre aquela informação. Mas eu estava a falar de outra coisa aqui. Imaginando que eu tenho dois tablets, um que faz os 1024, porque é dos chineses, e um que faz 2480 porque é o Surface, ou quer que seja. Como faz maior resolução, pelo que eu vi aí, no outro tablet, as coisas vão ficar mais pequenas ou não? Mas se eles têm o mesmo tamanho físico, não faria sentido eles terem as mesmas dimensões, mas no tablet com mais resolução, simplesmente as coisas de serem mais definidas, em vez de... Mas o que ele aqui faz é escalar o tamanho dos objetos, é fazer um ressalto de cada objeto do dado. Como é que tu defines isso e se é o mais? É desde o evento do Peja de Sites Changes, que te dá toda a informação sobre o atual livro e o EIT, e tu consegues fazer cálculos matemáticos para saber, tu podes dizer que se tiveres uma resolução superior a qualquer coisa, então fazes que uma determinada gripe, que tenha lá um determinado conteúdo, seja visível. E não há alguma possibilidade de dizer os tamanhos, em vez de serem pixels, dizer mesmo em tipo, em inches, ou seja, em tamanho real mesmo, para te poderes ver, ok, eu quero que isto tenha sempre... A base que estamos aqui a usar, porque se não estou aí a ver já nenhuma vez a ver isso, é em pixels. Quer dizer, depois o DPI, a densidade do DPI, e aí é outra coisa, que é um slide que eu também tenho aqui para mostrar. Pois, peraí. Podes fazer outra coisa, que é posicionar essa informação fora do monitor, quando tiver a exposição ela aparece. Deixa passar aqui para um slide que já vais ver isso, pronto. Ok. Relativamente às imagens, ainda queria-vos chamar de dar, porque podemos ter a mesma imagem para as várias percentagens, de desta forma nós definimos-la. Nós não precisamos dizer explicitamente qual é o número completo da imagem, porque o scale, o tracinho de 100, é um padrão que depois o Windows consegue reconhecer, e ele é que otimiza, porque vai buscar a imagem com o melhor resultado, com o melhor setup do conteúdo. Se metermos lá uma imagem, é só aquela que a usa. E depois pode haver algum problema na densidade dos pixels. Por exemplo, no galinho, acho que o Cristão nos chegou a chamar a atenção, olha, o que dá a cadência das outras pizzas que estão com 27 porgadas, por lá dali, a coisa trama um cá. Entende? É preciso... São os casos de 100, 140, 140, 140 para referência aos de 15. Não, aqui refere-se ao tamanho. Ele refere-se ao tamanho em pizzas. Em 36.76 por 178, que é um 100%, depois 40% pode mais desse valor. Depois, aqui a questão que agora também estava a falar, mas eu olhando-vos os dpi's não me sinto à vontade muito para falar sobre isso, e também ainda não consegui ter assim, oportunidade para ir a mais a fundo nesse aspecto. Mas aquilo que podemos aqui ver é que eu tenho dois monitores que têm 11.6 dolegadas, não é? Mas que têm dpi's diferentes, e aí ele mostra mais ou menos informação. O Blender, e também penso que o Visual Studio, tem a possibilidade de, dizemos, aqui, escolhermos uma destas opções para simular os dpi's, e assim. Vocês sabem, pronto? Aqui é o caso em que nós temos dois monitores que têm as mesmas dimensões, só que em termos dpi's, tem mais dpi's, e depois em termos de top-us, ele mostra mais informação. Isso é o complemento para realmente mostrar mais informação, mas ele se quiser mostrar exatamente a mesma informação, ou seja, quer ter 4 linhas e 6 colunas... Mas tu defines isso explicitamente. Ok. Mas tenho então que tratar esses casos, que é? Se a resolução for o dobro, então eu duplico o tamanho das coisas? Tu aumentas o tamanho dos ítems. Ok. Em vez de aumentares o número de ítems, vais aumentar o tamanho. Ok. Estás a dizer que, por... O dado que eu faço na aplicação da pílula, que eu basicamente estou a dizer para cada resolução qual é o tamanho de cada ítem, porque eu vou ao tal evento do place site change e obtenho naquele momento quais são os tamanhos e quais são os cálculos matemáticos associados. Ok. Não sei se têm alguma questão, querem colocar... Querem ver ainda mais alguma aplicação que possa ser interessante de analisar algum pulmonar? Não, só que eu estou a responder. Sejam à vontade. É que ainda temos algum tempo? Por isso? É só uma questão relativamente ao início, quando estiveste a alterar as cores. Dos botões? Sim. Não precisas ler. Onde é? Estiveste a customizar basicamente um item que não tem um plate, certo? Ou seja, há várias templates disponíveis, se estiveste a customizar as cores de uma determinada caixa, mas aquilo, pronto, pode simplesmente aplicar outros templates que existem, certo? Sim. Estás a referir no projeto de suporte, em que eu selecionei o itemzinho e mudei aquela cor. Eu vou-te mostrar no código qual é o resultado disso. Não, mas por exemplo, tu podias definir, ok, eu quero que todas as minhas aplicações seguem este template. Ah! Quero padronizar todas as minhas aplicações. E tu, num determinado ponto do tempo, hoje, definimos o teu template para as aplicações, e depois todas as tuas aplicações vão ser com base aqui. Estás a referir no teu fecheiro, há aquele fecheiro para ressources por missão que não terem, mas aí, aquilo que eu acho que deves fazer é adicionares esse fecheiro como adicionar os ressources da aplicação, em que no AptXAML tu vais definir que toma lá este tema, e é este tema que tu vais usar na minha aplicação. Podes partilhar esse fecheiro em vários projetos, mas o projeto tem de ser. Eu não te recomendaria a isso substituir naquela pastazinha, naquele fecheiro para o teu fecheiro. Eu não me perguntaria. Porque, pelo menos, podes se querer danificar ou mudar o valor, que não está correto, e se a gente tem este problema, está. Exatamente. Estás a ver? É abissoras como adicionar os ressources, porque, assim, tu numa aplicação, Este tipo, o que tu deves ter é um adicionar-se com todos os teus estilos, onde tu vais cercar toda a informação. Porque tu depois podes partilhar, tu podes dizer que, se tu criares um estilo e disseres o tag a tag é uma textbox e não o deves aqui, tu estás a dizer, pronto, isto pode variar um bocado entre o download do PDF, sobre a lei, pronto, pode haver aquela defesa, mas a ideia que eu tenho é que tu não definindo aqui, esse estilo deve ser aplicado no universo global, estás a dizer, em toda a aplicação. Definindo aqui, é porque tu vais usar aquele resource explicitamente num determinado control, estás a entender? E só aplicas depois aquele estilo quando tu dizes style, static resource, tomam lá aqui, estás a ver? Ainda continuamente acho que estavas a falar do estilo, pronto, nós vimos no, nós vimos no, peraí, não é este, é este, nós vimos no boenda, lá as cores inês a mudar, e então, qual é o resultado aqui no, aqui no, no, no final, ok, se viermos aqui, se viermos aqui, se viermos aqui, Alice V, Alice V, está aqui, o data template e depois está aqui o item container style, e se nós viermos cá, pronto, se nós subimos aqui, ok, isto é todo estilo, isto que estou a fazer scroll é todo estilo, ou seja, quando eu passo o botãozinho depois aparece lá uma coisa diferente, e depois percebi que aqui no final, não era, e era aqui ao nível do, do data template, peraí, o estilo é muito grande, ah, sei que eu, inicialmente, não vinha, aqui, ah, aqui, já estou, peraí, aqui, eu já estou, dentro, esta greve, esta greve aqui, defino todos, todos os controles que vão definir aquela aparência, se repararmos, vou fazer um pequeno scroll, já tenho aqui uma cor, consigo ver, e se à medida que eu vou andando, vou ver aonde é que eu fiz as alterações, todas estas corzinhas, o marém, eu consigo perceber, afinal, porque no código onde é que isso, ah, se refletiu. No outro dia também fizeram uma questão que era, uma pessoa que estava com problemas que tinha a ver, que era uma list box, e depois tinha um conjunto de itens, ele quando selecionava, no fundo, estava um problema, não fazia lá o que ele queria, porque ele queria mostrar uma cor, e depois a letra aparecia bem, no fundo aparecia a preto, não, apareceu, as letras e o background era a mesma cor, e então, depois o que eu fiz foi, eu fiz numa demo, basicamente era como se fosse um nível visual, em que for pôr cores distintas, em todas as propriedades que tinham, digamos, cores definidas, para ele perceber, quando ele fazia determinada operação, o cor aqui aparecia, para ele depois conseguir perceber no código, já no que estava a acontecer, e acho que, para quem quer trabalhar com os teus e customizar, às vezes, vale a pena fazer este tipo de liberdade visual, para que tenham melhores estilos, porque às vezes os estilos são bastante complexos, e por acaso é uma pena, porque eu gostava de ver mais informação detalhada, por parte, em relação à explicação da criação dos templos, acho que é interessante. Bem, ok, não há questões? Não? Ok. Então, referências, tenho duas referências, eu poderia dar-vos aqui, imensas referências, mas há duas, são simples de decorar, design.windows.com e são muito importantes estas referências, eu digo, pá, percam horas a ler o design.windows.com, porque tem muitas deadlines, muita destinação rica, pá, muito boa, não estou a querer vender-vos o produto, nada, mas de toda a documentação que eu tenho ali da Microsoft, eles gemelaram-se, também são sócios. Neste conteúdo, e era o que eu estava a dizer ao bocado, nestes últimos meses que eu tenho trabalhado nisto, eles têm evoluído, e têm ativações de sucesso, e quase sempre vocês mostram exemplos, como é que fizeram e assim. Inclusive, eles têm exemplos de jogos, de moda, de shopping, de entertainment, de notícias, vão lá, vejam, que vai-vos ajudar a decidir o que vocês vão fazer na vossa aplicação. Depois, uma obrigada à Microsoft por, há um dia de feriado, ter-nos aberto as portas, aos nossos patrocinadores também por nos apoiarem, e não esqueçam de submeter a vossa opinião no inquérito. E pronto, estejam cá nas próximas reuniões, venham também apresentar, venham também falar daquilo que vocês exploraram, daquilo que vocês estudaram. Acho que é interessante. Por exemplo, eu neste momento tenho um tema que eu gostava muito de falar, que tem a ver com as portable library, e não só portable library, mas a partilha de código de aplicações do Windows 4 e Windows 8 e Cyberlight. E eu neste momento estou a expor ao bocadinho, gostava de falar. Não prometo que seja em janeiro, mas espero, entretanto, vir cá e representarem-se. E sugiram e falem com o Bruno e digam, ah pá, gostava de falar disto ou daquilo. Acho que é interessante. Ok. Ficam aqui os meus, os meus contactos, o meu blog. Eu tenho, eu no último tempos também tenho lançado algumas dicas relativamente ao desenvolvimento do Windows 8. Não tenho feito artigos muito técnicos, no sentido de eu estar ali com artigos muito extensos às vezes, imagina, quero invocar a sharesharm e como é que isso se faz. São por menores dicas que às vezes, onde é que isso está. Então eu, por exemplo, um artigo que tenho é como é que eu invoco a sharesharm, um search, e os settings, como é que eu faço isso automaticamente. Isso é uma dica simples ou é um artigo puro. Pronto, se quiserem, é por isso eu vou lá. Twitter. Eu lanço muitas vezes no Twitter artigos interessantes que eu vejo e assim, pá, se quiserem acompanhar. Eu não, basicamente eu não envio mais de informação para lá no mundo. É no Twitter que eu faço uma spam. Ok? Facebook. Ok, obrigada.